Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e você já se perguntou como é uma aula de Krav Maga, esse sistema de defesa pessoal israelense? Bom, se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que já tem alguns meses que eu estou praticando Krav Maga e hoje você acompanha uma dessas aulas. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like e bora para o vídeo. E a nossa aula começa com dois elementos interessantes. Disciplina e Hierarquia. Como você pode ver, nós estamos em uma linha disponibilizados conforme a graduação, a cor da faixa. Os mais graduados na frente, os menos graduados no fundo. E o nosso professor Gustavo Manes é quem vai ministrar essa aula. Ele inicia com o comprimento que dá, que a gente vira para o fundo ali da academia, onde estão as fotos do criador e de quem trouxe o Krav Maga para a região sul-americana. Já já a gente vai ver isso e vamos lá para o aquecimento. E por mais que você possa pensar que o aquecimento é apenas uma parte que não faria sentido, não precisa disso, mas sim, no Krav Maga você vai ser preparado para reagir ao pior dia da sua vida. E você precisa estar preparado mentalmente, tecnicamente e também fisicamente. E depois alongamento para preparar todo esse corpo para fazer as técnicas que virão já já. Então é sempre importante fazer o aquecimento certinho. E o nosso professor Gustavo Manes não pega leve não, ele faz todo mundo fazer direitinho. Mas o que é bem interessante é que ele sempre respeita os limites de cada um. Mas essa não é uma característica do Gustavo, e sim de todos os instrutores, professores e mestres de Krav Maga que fazem parte da federação sul-americana. Então se você procurar academias pelo Brasil e até pelo mundo que fazem parte dessa federação, elas têm a mesma estrutura, né? Da mesma forma, organizado da mesma forma, funciona a aula da mesma forma. Porque o mestre Kobi, que foi quem trouxe o Krav Maga para o Brasil e também para a América do Sul, ele faz questão de centralizar a parte de qualidade dos seus instrutores. Então todos os instrutores, professores e mestres passam com ele para ter algum tipo de correção, para aprender tudo certinho, para que o Krav Maga seja passado assim como foi inventado lá pelo mundo. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmodus, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita para você. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Tendaro Brasil, garantido conforto e praticidade para suas aventuras. Foi só o aquecimento, né? Só o aquecimento. E como seria impossível treinar e gravar ao mesmo tempo, a minha esposa foi gravar para mim e a gente teve que levar a nossa filha Melissa, que adorou o treino. Não perdeu um movimento. Logo, logo ela vai ser uma nova praticante de Krav Maga. E como você sempre tem que estar preparado, você também precisa saber o que fazer quando cair. Então, uma das coisas que a gente sempre tem nas aulas é como cair e ficar preparado para contra-atacar, caso seja necessário. E o rolamento frontal também serve para você se preparar para uma queda de frente, não é mesmo? E é muito interessante ver as graduações fazendo. Dá para você acompanhar a diferença de conhecimento, de prática, de técnica e de tempo de treinamento, né? Quanto mais graduado, mais plástico, mais bonito, mais bem feito vai ser esse rolamento. Quanto menos graduado, mais vão ter defeitinhos, alguns probleminhas, que é óbvio que o professor, o instrutor vai corrigindo aos poucos ao longo dessa jornada. E com certeza eu vou chegar lá, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tirei o corpo atrás, se eu tirei ele gira também, se eu tirei ele gira também e a gente está movimentando, eu mando colar. A gente está movimentando, eu mando colar, a gente está movimentando, eu mando colar, eu posso inclusive repetir o braço, daí eu posso fazer aqui, 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 dá no nosso empolgador. Vamos! Vamos! Ainda não, calma, a gente vai ganhar isso daqui a pouco. Rapidinho, tá? Entra em um dos, e estamos dando um dos mais 10, como que é essa aí? Eu estou comprando que eu se repite. Mas você acabou de fazer essa aqui? A próxima não pode ser essa. Pode ser essa aqui. Durante a frente. Como que é? Fomos separados em grupos diferentes, cada um treinando técnicas específicas da sua gradação E nós, os Faixa Branca, estávamos treinando as quatro primeiras saídas de estrangulamento por trás A 1, a 2, a 3 e a 4 E o pessoal mais graduado está fazendo outras coisas que eu não vou nem atrever a dizer o que é e para que serve Porque eu ainda não cheguei lá, mas que eu estou louco para aprender, você pode ter certeza O estrangulamento seja por trás ou pela frente É extremamente comum, principalmente com mulheres Por isso é bem importante que elas dominem 100% É lógico, isso pode acontecer com a gente também, a gente tem que estar atento Mas olha só, esse vídeo não tem intenção de ensinar nenhuma técnica para você, tá? Mas talvez te empolgar a correr atrás e aprender também E outra coisa que eu acho bem interessante é que a gente vai trocando as duplas enquanto a gente treina essa técnica Porque assim você treina com pessoas maiores que você, menores que você, mais fortes que você Porque a ideia do Krav Maga é te preparar para se defender contra qualquer agressor Independente do tamanho ou da força Então agora, eu não quero vocês fazendo isso para bater Trava-se o problema Trava-se o problema Bom, pode parecer que a gente não está fazendo muita força e realmente não está, porque a ideia ali é você utilizar essa técnica contra pessoas muito mais fortes, então a força não pode ser o critério principal da técnica, mas é claro que nós estamos fazendo devagar, olhando para o espelho, corrigindo os erros, fazendo a técnica da melhor forma possível para depois de muita repetição, quem sabe um dia chegar na perfeição. E nessa aula especificamente, o nosso professor Gustavo preparou uma finalização especial para a gente, se liga aí. E aí 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 E se você gostou desse vídeo diferente, deixa aquele like pra ajudar a gente, compartilha com seus amigos que tem interesse sobre Krav Maga, se inscreva no nosso canal se você não está inscrito, porque tem muita coisa legal, sobrevivência, aventura, Krav Maga, tudo que tem de bacana que a gente gosta muito, então se inscreva aí, tá bom? Eu vou deixar na tela uma forma de você se inscrever no nosso canal se você não está inscrito e também um vídeo pra você assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu te vejo nos próximos, tchau! Tchau!